Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Com 15 votos favoráveis, a Câmara reprovou as contas da Prefeitura referente ao ano de 2020, portanto, confirmando o que já havia indicado o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e, dessa maneira, deixando inelegível, pelo período de oito anos, o prefeito Vinícius Clausen. Foi uma sessão muito debatida, muito quente, com a maioria dos vereadores se posicionando em relação ao assunto e atentando para outras questões relacionadas às dívidas assumidas pelo prefeito, deixadas na casa, e essas discussões relacionadas a esses números aí, desse período enfrentado pelo prefeito Vinícius Clausen. Um dos que se posicionou foi o vereador Raimundo Amorim. Sr. Presidente, sem um pouquinho de comentário, eu voto sim. E só para dizer, Sr. Presidente, o que me consta, o que me consta, Sr. Presidente, que quando o prefeito Gil deixou a Prefeitura, ele deixou a Prefeitura em dia, não deixou quatro folhas para pagar funcionário. Então, eu acho que está tendo um equívoco que o Pedro Gil, quando saiu, estava em dia. Pode... é verdade, é verdade, não pode ser vaiada. Tá? Vocês receberam o salário em dia e vocês estão agora aqui vestidos com essas roupas, essa roupa, é claro que vocês estão aqui com o direito de vocês, mas não pode dizer que o Pedro Gil deixou dívida de quatro meses. Encerrada a votação aqui, Sr. Presidente. Encerrada a votação, vou proclamar o meu resultado e depois levo a palavra, V. Exª. O decreto legislativo foi aprovado com quatro votos contrários, não é isso, Exª? Exª. Quatro votos contrários ao decreto, portanto, o decreto legislativo foi aprovado e seja a mesa, Secretaria da Mesa, que proceda aos ditames de praxe. Votaram a favor do prefeito Vinícius Clausen, Diego Barbosa, Paulinho Nogueira, Teco Despachante e o tenente Jaime. Após a confirmação da reprovação das contas de Vinícius Clausen, o vereador Diego Barbosa se posicionou aí sobre essa sua defesa ao prefeito atual, atentando que a Câmara, segundo ele, votou as contas de 2020, de Vinícius, mas não colocou para votação até hoje as contas do ex-prefeito Mário de Oliveira Tricano, questionando a casa, inclusive ele próprio, que já poderia ter realizado essa ação. E uma outra questão que precisa ser colocada também, embora eu entenda que é uma prerrogativa dessa casa pautar as contas, existem contas anteriores de prefeitos anteriores que não foram pautadas. Inclusive fica uma crítica, eu vi vereadores falando de pautar as contas do prefeito hoje, mas existem... O senhor me permite uma intervenção, me desculpe, mas V. Exª pode requerer a pauta dessas votações, em primeira análise. Então não pode passar essa culpa à mesa diretora. Não, 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 falei a mesa diretora. Eu só coloquei em votação, por gentileza não pode haver manifestação. O requerimento em que a mesa foi inquirida. Não. E contas de prefeitos provadas ou reprovadas serão debatidas como essas estão sendo aqui. Não, presidente, eu não fiz uma crítica à mesa, em nenhum momento eu fiz essa crítica à mesa diretora, em nenhum momento da minha fala eu fiz essa. E eu estou fazendo uma análise, uma percepção a partir do Poder Legislativo como um todo. E aí eu estou falando de 19 e estou falando de mim, não estou falando de direcionar da mesa a presidência. Inclusive todas as contas rejeitadas até hoje pelo tribunal foram mantidas por essa casa. Nós não fizemos, por exemplo, igual o Paulinho falou, 2012 está rejeitada, 2016 não foi analisada, 2020 foi rejeitada e hoje está rejeitada. Então nós não podemos querer trazer à baila uma coisa do passado se o que nós estamos falando hoje pertence a hoje. E aí mais um ponto, me desculpe ter intervido, me desculpe verdadeiramente. Mas quanto à questão da prenotação ou da frequência, ou até melhor do que isso, a sequência, o prefeito entrou na justiça quatro horas, seis horas, ele teve resultado. E quem entrou na justiça dez da manhã? Então quem escolhe a elegibilidade das coisas é o plenário. Se vossa excelência me inquirir para colocar qualquer conta em votação, caso não exista relatório, já tenha ultrapassado os 30 dias regimentais da comissão, eu nomeei relatório ad hoc e trago à mesa. Só queria deixar claro isso. Claro, presidente. Não, está considerado sua fala. O que eu estou fazendo, e aí a prerrogativa, como você disse, de todas as pessoas, inclusive de qualquer vereador, de fazer esse questionamento e de fazer esse requerimento. O que me causa estranho, e eu vou usar esse termo, é por que trazer ou quem requereu esse pedido para ter essa votação, não ter requerido as contas anteriores. Esse fica o meu questionamento, mas não é direcionado à mesa diretora. É uma reflexão para a gente poder pensar por que está acontecendo essa votação hoje. E ela tem que acontecer mesmo, e aí cada um vote sim ou não. Mas por que as contas anteriores, que também estão, que poderiam ser colocadas pelo requerente que fez, ou pelos requerentes, e não fizeram. Então, deixo meu voto aqui contrário ao decreto e pela aprovação das contas de 2020. Em nota, o governo municipal se posicionou em relação à decisão da Câmara. No documento, divulgado no site da Prefeitura e encaminhado para a imprensa, o governo municipal diz que o Tribunal de Contas do Estado não apontou em seu relatório desvios, danos ao erário, dolo ou improbidades nas contas públicas, e que não foram cometidos crimes ou qualquer ato ilegal. Também, segundo o documento, o prefeito Vinícius Clausen segue ficha limpa e elegível, uma vez que não é atribuição da Câmara decretar a perda de direitos políticos, segundo a Lei Federal Complementar 64 de 90, alterada por uma lei de 2021. A Prefeitura também diz que a prestação de contas do Executivo Municipal de 2018, 2018, 2019 e inclusive as de 2021, já neste segundo mandato, foram aprovadas por unanimidade pelo TCE. E também, segundo essa resposta, desposicionamento do governo municipal, a prestação de contas de 2020, reprovadas pela Câmara, se refere ao ano de fechamento do mandato 2017-2020, período em que Vinícius Clausen foi o quarto prefeito de Teresópolis, uma vez que assumiu o mandato em julho de 2018, através de uma eleição suplementar. A CEDAI está trabalhando para normalizar o atendimento à população. Foi divulgado logo cedo pela CEDAI um problema no sistema de captação do Rio Preto, no interior do município, por conta do temporal do final da tarde de terça-feira. Então a CEDAI teve que parar o abastecimento, o bombeamento da água para o tratamento, e por conta disso, por um período de 16 horas aproximadamente, a empresa ficou sem realizar esse abastecimento, o fornecimento do serviço à população. Já foi retomado, segundo a assessoria de comunicação da CEDAI, porém, esse reabastecimento, essa retomada ocorre de forma gradativa, podendo levar até 24 horas para ser plenamente reestabelecido. Então a dica é economize água até que a situação volte à sua normalidade. Diário Comunidade, reclamação aí do bairro Parque São Luís. Recebemos algumas pedidos sobre essa situação aí, dessa escadaria, desse escadão no bairro Parque São Luís, que está dessa maneira, né? Uma escadaria lá no final da rua Almeida Cardoso, onde fica o estacionamento de uma grande empresa, e dá acesso ao bairro do Parque São Luís, evitando que a população dê uma grande volta através dessa rua, da rua Almeida Cardoso. Além do abandono em relação à capina e tudo mais, tem a questão aí dos degraus, né? Olha só, boa parte já rachando e cedendo em direção à via pública. E no lado da Almeida Cardoso, da rua Almeida Cardoso, a gente já percebe esse deslizamento de terra, né? Olha só, ficando ali no ar, né? Esse trecho da escada. A população tem uma preocupação por conta desse período chuvoso. O Procon terminou aí mais uma semana de negociação de dívidas, um mutirão para negociação de dívidas, e um grande número de pessoas, segundo o órgão, conseguiu aí regularizar a sua situação nesse último mutirão do ano, realizado pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro, envolvendo instituições bancárias, concessionárias de serviços públicos e empresas de telecomunicações que participaram dessa ação realizada durante toda a última semana. E, de acordo com o Procon, 70% dos atendimentos aí realizados terminaram aí com a negociação fechada, né? A população tendo aí reestabelecido o seu nome, né, entre aspas, e as instituições recebendo aí parte dessa dívida que se arrastou por um longo período. Em breve, o Procon vai realizar aí um novo mutirão, mas dessa vez atendendo a empresas. E a gente vai divulgar por aqui quando houver mais detalhes. A LERJ aprovou uma lei que regulamenta o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem em todo o estado do Rio. Também é analisada a proposta que estabelece regras para o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem no estado. A deputada enfermeira Regiane, autora do projeto, ressalta que os locais devem contar com área física mínima adequada para atendimento individual, coletivo ou domiciliar. Ela também lembra que as atividades no espaço são regulamentadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, que também é responsável pela fiscalização destes locais. As clínicas de enfermagem precisam ter um enfermeiro responsável técnico e ficam isentas do pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica e taxa de emissão de certidão de responsabilidade técnica. O curso de bombeiro Mirim, aqui em Teresópolis, formou mais uma turma. Esse é um projeto que vem sendo realizado em diversas frentes, mas especificamente essa turma de bombeiro Mirim foi através do projeto social Preservando Vidas que realizou a ação na escola municipal professor Silvio Amaral dos Santos no bairro da Granja Guarani. Foi na última semana a solenidade de formatura dos alunos, aí crianças com idade entre 7 e 14 anos e também profissionais da unidade de ensino, a escola Silvio Amaral dos Santos no bairro da Granja Guarani. Os assuntos aí trabalhados com essa turma toda, estudantes e professores, foram gerenciamento de risco, prevenção e combate ao incêndio, primeiros socorros, acidente doméstico e a língua brasileira de sinais. O projeto social Preservando Vidas pretende realizar outras ações em escolas e também em bairros. Para saber mais sobre o bombeiro Mirim, veja aí na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Utilidade pública, né? Mais uma pessoa entrou em contato com a nossa redação pedindo ajuda para encontrar aí um membro da família desaparecido, né? Olha só o pedido de ajuda. A gente sempre destaca aqui, né? Esse cãozinho aí, ó, é macho, pelo branco, marrom e amarelo, atende pelo nome de Locke. Ele é muito dócil, ele desapareceu no dia 13, lá no finalzinho da tarde, por volta das 16 horas, no bairro Granja Florestal. Isso é muito fácil de identificar, né? Olha o rosto simpático aí do Locke. Se você morar na Granja Florestal, Salaco, Salaquinho, Cascata do Imbuí, esses bairros vizinhos, né? São os bairros mais próximos, Campo Grande, por exemplo, e viu o Locke por aí, entre em contato com esses telefones que estão aí na tela. Eu sou a Eduarda e a Amanda, esses são os telefones das duas aí, né? Faça uma foto aí da tela para salvar e ajude a família a reencontrar o Locke, né? Todo mundo desesperado lá com o desaparecimento desse cãozinho e estão oferecendo até recompensa, né? Mas, logicamente, se você encontrar, né? Não há necessidade, né? Vamos ajudar. Hoje foi o Locke, amanhã pode ser alguém da sua família que desapareça aí, você pode precisar também dessa ajuda. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Rio, Detran Teresópolis, chega a 112 mil veículos emplacados. Olha só, a quantidade de carro cada vez é maior a frota municipal e, com isso, diversos problemas só vão se acumulando. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. A mobilidade é tema constante de debates em setores da sociedade que se preocupam com o acúmulo de veículo nas ruas da cidade de Teresópolis e o efeito que isso causa na sociedade teresopolitana. São pessoas que acabam ficando presas em engarrafamentos, em ruas que não foram construídas para receber esse volume grande de veículos que atualmente ocupam as ruas da nossa cidade. A verdade é que Teresópolis ainda é um paraíso se compararmos à região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, no trânsito, Teresópolis vem se assemelhando aos grandes centros com ruas, recebendo muitos veículos, transformando, assim, a vida do motorista num verdadeiro inferno em horários de pico. Não é difícil entender por que o trânsito de Teresópolis está desta forma quando você verifica o setor de estatísticas do Detran Rio, que mostra o número de veículos licenciados na cidade neste último ano. São 2.966 novos veículos licenciados entre carros, motocicletas, caminhões e ônibus de janeiro a novembro de 2022, totalizando uma frota de 112.014 veículos. Somado a este número, temos ainda os veículos de visitantes, que diariamente chegam à cidade, e assim, com muitos veículos circulando ao mesmo tempo em horários de pico, se estabelece o caos nas ruas da cidade. A Secretaria de Segurança com o seu corpo técnico vem avaliando esses estudos aí e a Guarda Municipal vem com seus agentes aí onde, em alguns horários aí, que a mancha mostra, que é a chamada do host, né? Host aí, horário crítico do trânsito aí, com seus agentes aí, vou dar um exemplo aqui, em dois pontos de eixo do centro da cidade, que é bem complexo aqui, que é a Casa de Saúde ali, né? Em direção Barra, Vale Paraíso, a gente está com alguns agentes ali para não tentar deixar, fechar aquele, o cruzamento para deixar o acesso livre quem sobe, quem desce. Aqui na, conhecida na Guarda Municipal como Base 2, que é ali o Regal, a saída do Regal. Ali é um coração do trânsito ali, que se a gente não tiver um cuidado melhor ali, ele embola o trânsito em toda a cidade, né? Apesar de ser lá na, perto do Regados, ele dá referência aqui na, perto do Pedrão. Então, se a gente não tiver esse tato ali de alguns agentes, alguns agentes estarem nesses momentos do host, complica o trânsito. Oi, Gil, a tecnologia vem para ajudar, hoje nós temos câmeras de segurança em todos os lugares, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança, pensa em recursos técnicos para ajudar aí nesse monitoramento? Sim, existe, existe essa vontade aí do prefeito de estar montando, existe a vontade não, já está sendo executada a nossa, nosso centro de monitoramento, né? E aí a Guarda, com todas as forças de segurança, e a Guarda Municipal entra com essa parte da fiscalização aí do trânsito. Em países mais desenvolvidos, o crescimento dos grandes centros teve o acompanhamento também do crescimento de opções de transporte público de passageiros como opção ao carro particular muito mais danoso ao trânsito da cidade. Voltando aos números apresentados pelo Detran Rio, verificamos que o transporte público de passageiros em Teresópolis vem perdendo espaço, já que a frota manteve-se a mesma que do ano passado. E o pior, com 45 ônibus a menos do que no ano de 2012, quando tínhamos 321 ônibus licenciados aqui. Atualmente, são 276 divididos entre as três empresas de ônibus para o transporte de passageiros e outras que trabalham com o fretamento. É claro que campanhas de conscientização através de veículos de comunicação e redes sociais são fundamentais para formar uma consciência mais pacífica entre as pessoas que utilizam as ruas da cidade. Mas cada um fizer a sua parte, nós teremos um trânsito mais humano e mais seguro. E assim tem que ser feito, né? Infelizmente, apesar desses esforços da Secretaria Municipal de Segurança Pública, diante do que a gente vê acontecer em boa parte da cidade, ainda é pouco. Em alguns momentos, em alguns momentos, o Parque Agados ficou impossível. Trava tudo ali, o Parque Agados Lúcio Meira, ninguém vai para lado nenhum, assim como lá no começo da reta. mesmo com a colocação de guardas e agentes para tudo. É carro demais, mesmo as ruas e cada vez mais veículos sendo anexados à frota municipal e como citado pelo Bandeira, o transporte coletivo vai de mal a pior. Enquanto na Europa, por exemplo, a gente vê investimentos nesse sentido e cada vez menos carros na região central, grandes cidades, por exemplo, não permitem mais acesso de veículos na região central. Investem em metrô, em ônibus, em trem, a gente vê que ir para o outro lado. Vai chegar o momento que todo teleciapolitano vai ter o seu carrinho, só não vai ter onde usar. Essas e outras notícias você vê também em nosso site que é o netediario.com.br e se houver qualquer atualização antes de um próximo boletim informativo, tem também aqui a barriga de notícias da Diário TV e as nossas redes sociais são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está aí pelo YouTube acompanhando nossa programação não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!